Oi meus amores, tudo bem com vocês? Pra quem não me conhece, eu sou a Mari do Chica Simples e hoje gente, eu venho trazendo uma receita de uma baita economia o sabão homo branco absoluto sem soda pra você que não mexe com soda ativa aí, tá? então, usando 4 ingredientes, você vai fazer 4 litros desse sabão super concentrado, perfumado é muito fácil de fazer, então venha comigo conferir o passo a passo pra nossa receita, gente, nós vamos utilizar um copo desse aqui de requeijão de sabão em pó eu vou utilizar esse branco absoluto, esse aqui, ó temos na versão com soda e eu fiquei de trazer pra vocês, pra quem não faz com soda, tá? mas se você não tiver esse sabão, você vai utilizar o que você tiver aí, tá? e nós vamos acrescentar 1 litro de água fervente pra poder dissolver o nosso sabão em pó tem que ser bem quente, tá gente? A água e eu já vou pedindo pra vocês, que vocês estão esquecendo pra ir deixando aí aquele joinha pro fortalecimento do canal e se você ainda não é inscrito, você já aproveita, se inscreve, ativa o sininho aí pra receber as notificações dos vídeos que eu postar e pra todos que estão chegando, sejam todos bem-vindos agora, gente, nós vamos misturar aqui até que dissolva todo o nosso sabão em pó não pode ficar nem o gruminho dele, por quê? senão depois ele vai separar e vai descer pro fundo da garrafa, tá? então mexe bastante aí até você ter certeza que ele tá todo dissolvido e deixa aí pra mim, de onde que você está assistindo os vídeos pra mim saber até onde está chegando eu vou dissolver aqui, quando tiver todo dissolvido, eu volto com vocês já dissolvi todo o meu sabão agora, gente, eu vou acrescentar um litro de água em temperatura ambiente água da torneira, tá? aí nós vamos colocar aos poucos e misturando bem aí você não coloca de uma vez não, tá? fazer terapia tem paciência, vai misturando bem quanto mais você misturar, melhor o seu sabão vai ficar é uma receita, gente, bem simples, bem fácil de fazer e o sabão fica tão bom quanto o de mercado, tá? nós vamos fazer aí 4 litros de sabão aí mistura bem agora, gente, pra potencializar o nosso sabão nós vamos utilizar 1 litro de detergente eu vou usar esse aqui mas você pode utilizar o detergente aí da sua preferência tem que ser o de mercado, tá? eu gosto desse aqui porque ele contém bicarbonato e ele também é anti-odor então vai deixar o meu sabão aí super potente aí vai colocando aos poucos e misturando bem eu acho bonito a cor desse sabão em pó, gente ele é um lilás bem clarinho e depois eu ainda vou fazer o sabão em barra com ele e é um sabão, gente, que se você tiver ali na sua cidade pode comprar porque não tô fazendo propaganda aqui, né, do sabão dessa marca aí mas ele é muito bom porque além de limpar muito ele é muito perfumado então agora vamos misturar bem agora eu venho com a outra garrafinha e se você quiser fazer só 3 litros deixar ele bem mais concentrado aí você coloca só 1 litro de água, tá? mas eu vou colocar mais 1 litro vou colocar 2 aliás, né, gente, 3, né porque eu fiz 4 litros 1 fervendo e 2 frio aí você coloca só 2 agora, gente, eu vou pegar ali, ó que sobrou o restinho do detergente que eu deixei virar as garrafas vou pegar mais 1 litro de água pra poder acrescentar aqui, tá? pra gente poder dissolver o nosso bicarbonato e o nosso sal nós vamos usar 1 colher de sopa de sal e 1 colher de sopa de bicarbonato o sal é ótimo agente de limpeza ele é espessante conservante ajuda a acentuar cores do tecido e o bicarbonato além de ser ótimo clareador ótimo agente de limpeza ele é bactericida e germicida então vamos misturar bem e não coloque mais quantidade, tá, gente? do que tá passando aqui pra vocês porque tanto sal como bicarbonato demais pode desonerar a sua receita que as vezes você ah, não, tá muito achou que tá fino grosso a quantidade de água quem vai definir é vocês tanto que se você quiser ele mais grosso bem mais concentrado deixa ele só com 2 litros de água porque eu usei 3, tá? e ficou muito bom pra mim tá na consistência perfeita vocês vão ver aí porque as vezes a pessoa fala ah, vou colocar mais um pouquinho de sal um pouquinho mais de bicarbonato pra engrossar aí ao invés de engrossar vai afinar a sua receita e vai talhar agora vem aquela parte aquele segredinho, né? que é misturar bem olha que bonito que tá ficando misturar bem pra envolver aqui tanto o sal como o bicarbonato olha a quantidade de espuma que já está fazendo e é simples fácil de fazer se você misturar bem dissolver o seu sabão em pó bem ele não vai talhar não vai separar vou borrifar um pouquinho de álcool aqui pra vocês irem vendo como que tá ficando então são 4 litros aí de pura economia e se você for comprar 3 litros do sabão dessa marca aí você não paga menos de 30 reais então nós vamos fazer 4 litros usando poucos ingredientes opa, tô falando até errado bolando a língua aqui e vai ficar super potente o seu sabão aí agora eu vou misturar bem vou mostrar pra vocês como que ele está porque ele está quente né? que eu usei água quente aí eu vou deixar ele esfriar pra trazer o resultado e olha só gente como que tá lindo esse sabão tá bem concentrado gente o perfume dele é maravilhoso olha que lindo aí eu vou deixar ele no descanso e depois eu volto com vocês tá? e aqui gente ó ficou umas 8 horas descansando eu vim mostrar pra vocês como que ficou o nosso sabão olha que lindo olha essa consistência super perfumado concentrado vou colocar aqui de novo pra vocês verem olha só que lindo agora eu vou colocar na minha garrafa agora eu já vou colocar aqui na garrafa vou ter que colocar sem um funil porque essa ela tem um pontinho olha pra vocês ver gente essa consistência como que tá lindo então se você fizer só com 2 litros de água ele vai ficar bem mais grosso bem mais concentrado então fica a critério tá? pra mim tá perfeito olha só que lindo aí eu vou colocar aqui e já volto com vocês ali gente já coloquei nas minhas garrafas sobrou esse restinho aqui ó eu vou pegar ali um pouco de água eu tô com essa meia aqui olha só como que ela tá suja gente peguei só um pé só pra andar rápido né vou pegar um pouco de água tá até com a vasilha que eu tava virando ali com um pouquinho de espuma e vamos fazer o teste aqui vocês vão ver como que esse sabão limpa e como que ele tá espumando então é sabão aí que dá pra você usar o mês inteiro com poucos ingredientes olha só a quantidade de espuma e agora eu vou dar uma esfregadinha aqui na meia porque tem que esfregar né gente senão não vai limpar agora eu vou só olha a cor da água gente agora eu só vou torcer aqui ó depois eu enxago só pra mostrar pra vocês como que ficou limpinha a meia olha só então pode fazer que eu tenho certeza que vocês vão gostar e essa é a nossa dica de hoje se você gostou curte, comente compartilhe me segue pra mais dicas beijos e até o próximo a próxima Vamos lá.